Música Bom dia com essa cena de amor E cá temos um pastel de feira De queijo com caldo De cana E o meu bem escolheu De calabresa, né amor Com catupiry Calabresa com catupiry, muito bem Só pra variar Regimes E o meu é de queijo Meu favorito Sabe aquela ideia de dormir mais um pouco? Não vai rolar O Bruno quer ir na Leroy Merlin que abriu aqui em Vitória E aí como vai chover Tá pra previsão de muita chuva E aqui em Vitória Sempre alaga Aqui em Vitória Sempre alaga, mas tipo não alaga pouco Alaga muito, alaga de você não conseguir Passar com o carro assim E aí a gente tá com medo que a gente vá pra Vitória Comece a chover Porque assim, aqui choveu meia hora Tempestade mesmo assim Chuva forte Choveu meia hora, alagou É muito rápido Eu nunca vi Aqui a gente brinca que você espirrou A cidade tá alagada Então a gente tem medo de sair depois na chuva E aí não conseguir voltar pra casa Porque vai ficar tudo alagado Então a gente vai pra lá agora Vou fazer uma make rapidinha aqui E aí eu quero gravar pra vocês também Vem tour pela loja Acho que vocês vão gostar bastante Então eu vou me arrumar Me trocar E aí a gente vai pra Leroy Merlin Tô pronta Escolhi esse lookito aqui Olha só Vou tentar começar a elaborar uns looks melhores Agora que eu tô em casa Que eu vou voltar ativa e tal Então eu tô com esse vestidinho Que eu recebi Nossa gente, faz muito tempo Eu acho que foi tipo 2015 ou 2016 Que eu recebi esse vestidinho Olha como ele é Ele é assim Super acinturado Olha que gracinha Aí eu coloquei esse coletinho por cima Um tênizinho Tem um cateouro dormindo aqui E vou com uma bolsinha da C&A Não tô gravando o looks da semana hoje Vou gravar o looks da semana A partir da semana que vem Por isso que tô mostrando esse daqui pra vocês Agora a gente vai Na Leroy Merlin Eu vou gravar tour pela loja Pra mostrar pra vocês Um pouco da loja também Sei que vocês gostam bastante E se a gente comprar alguma coisa Eu também mostro aqui no vlog Tá bom? Tchau Resultado Que não compramos nada na Leroy Vamos lá só pra bater perna E agora já é meio dia Aí eu falei Amor, só que me falta Se me levar pra casa Eu queria que eu faça comida ainda, né? Falei Se pelo menos me der almoço Por eu ter saído da cama Antes do meio dia Aí a gente veio no shopping Tô cortando o Bruno, né? Vem cá, gordo Só que eu ouvi Ele tem vergonha Porque ele tem vergonha Que eu grave na frente dos outros Eu tô nem aí E aí, ó Eu sou muito cara de pau Foi muito Gente, é muito treino isso, tá? Não é da noite pro dia Mas hoje eu tô nem aí E aí A gente veio aqui no shopping Comer agora Almoçar Eu acho que vou pegar um espoleto E a luz é amarela aqui, né? Olha lá Ele morre de vergonha Ah, tô nem aí Não sei se ninguém paga minhas contas Então agora eu vou comer Você As minhas não Você paga as nossas contas As minhas eu que pago E agora a gente vai comer alguma coisa Prontinho Decidimos comer risoto Com bife europeu No espoleto Do Bruno é o mesmo prato que o meu Só que ele Colocou cogumelos e tomate E eu coloquei queijo Com ovinho de codorna Vamos ao nosso almoço, então Eu queria dizer que eu estou Chateadíssima Olha a minha cara de chateada Por quê? Porque eu quero dormir E você fica catando o Bruzinha É, recebidos Recebidos, pá Gente, eu tô me arrastando de sono Amanhã, se o Bruno me tirar da cama Antes das 11 da manhã Aí vai iniciar a terceira guerra mundial Entendeu? Eu contra o Bruno O que é Estados Unidos Contra o Irã Perto de mim E contra o Bruno Se ele me levantar da cama amanhã Antes das 11 Gente, eu tô caindo de sono E ele queria Achar roupa pra trabalhar Uniforme Ai, Cristo, Jesus Achou? Seis blusas agora Agora é sucesso Gente Tinha acabado a bateria lá no carro Aquela hora que eu tava falando com vocês Ai Acabou a bateria da câmera Aí eu cheguei em casa Corri Colocar a câmera pra carregar Nossa, que estranho que tá essa luz Calma que eu vou Ó, lá foram as crianças pro quarto Buscar o Bruno Socorro Calma Pronto Arrumei a cor da câmera, gente É A bateria tinha acabado Escuta a Pérola chorar por causa do Bruno Eu só não vou lá em cima Porque ele tá só de cueca Que nós tá dormindo Gente do céu Eu precisava Daí enquanto eu dormia Eu deixei a bateria da câmera carregando Dormi duas horas, gente Das três e meia Às cinco e meia da tarde Sou outra pessoa Estou nova Plena Feliz Cadê? Gente do céu Vem cá, Pérola Não Ela quer sempre Quem não pode ficar com ela O Bruno tava vendo o vídeo lá na cama E tal Ela quer o Bruno Porque ele não desceu Enfim Eu ia dizer que eu acordei com refluxo, gente Toda vez que eu durmo à tarde Eu acordo com refluxo Eu preciso comer alguma coisinha agora, gente Não sei o que Queria sair Mas não tem a sair Acabou Acabou ontem a sair Eu não sei, gente Se for comer alguma coisinha E daí eu vou ficar no sofá Porque eu gosto disso Ficar sem fazer nada Vendo vídeo no YouTube Papapim Papapá Entendeu? Tô de pijaminha aqui Ó, Pérola tá latindo Lá no quarto, gente Ai Tem que me fingir de louca E fingir que não é comigo Porque ela não pode subir no quarto Porque ela suja, né? Não suja Solta pelo no andar de cima Mas Agora subiram Vou procurar uma comida Porque Meu refluxo tá pedindo Achei o que comer, gente Vou comer um grego De Torta de limão Olha que delícia isso aqui, gente Amo torta de limão Será que é bom? Agora, gente Eu tenho que recolher esses calçados Ó Porque ontem a faxineira Lavou todos os calçados pra mim E aqui atrás Também tem, ó Porque a gente foi no Morro do Moreno Essa semana E a gente usou muito tênis E coisa assim E sujou Nossa, olha Ela lavou até o cadarço Que gente boa Ela sempre lava os calçados Aqui em casa Porque Eu vou juntando calçados A semana toda Daí ela vem na sexta E lava tudo pra mim Então Tenho que recolher isso aqui Porque daqui a pouco vai chover E eu não quero que molhe, né? Então tem dois tênis meus Porque Um era, né? Eu usei O outro a Maíra usou Aí tem o tênis do Bruno também Ai, que bom Que já tá tudo lavadinho, gente Olha Tem uma faxineira Uma mão na roda, viu? Antes eu me matava Fazer tudo sozinha Nessa casa Nunca terminava nada Porque serviço de casa É enxugar gelo Nunca tem fim E agora que ela vem me ajudar Gente, nossa É outra vida Vou recolher esses calçados E também quero recolher Esses que ficaram aqui, ó Que aqui tem rasteirinha Lá também tem chinelo Rasteirinha Porque Vai chover daqui a pouco, gente Eu sei que aqui Não tem uma boa vista Mas tipo Olha Aqui em cima Tipo Tá tudo nublado, ó Tudo nublado Tá certo que tá escurecendo também, né? Mas o céu tá extremamente Fechado Então eu já vou recolher Porque se cair uma chuva Eu não quero que molhe tudo de novo Música Gente, eu não sou de fazer serviço de casa no final de semana Tipo Lava roupa Essas coisas Só que Olha como é que tá o meu Gente, essa semana eu lavei roupa a semana toda E olha como é que tá isso Tá explodindo Não cabe mais nada Nada, nada, nada E o que acontece É... Aqui em Vila Velha Tá com previsão de chuva Só que não tá com previsão de chuva Tipo pra esse final de semana Tipo assim Tipo assim Nos primeiros varais Aqui Mas nesses pra cá Ó, ficou até um pano aqui Que eu nem tinha visto Um pano de chão Que eu lavei Então nesses varais pra cá Não pega chuva Só pega tipo Tipo no primeiro e no segundo ali Sabe Então Eu acho que eu vou estender Vai demorar um pouco pra secar Mas eu não tenho escolha, gente Depois eu vou dobrar esse pano de chão Que já tá até na hora de descartar Eu não gosto quando o pano de chão Começa a ficar encardido E é o caso desse, né Mas geralmente é pano assim Que a gente limpa lá no quintal Sabe Onde os cachorros fazem xixi e tal Aí o paninho fica desse jeito Enfim Eu vou ter que lavar Algumas coisas, gente Pegar pelo menos as peças mais Talvez mais finas Tem muita toalha Tipo assim, ó Muita, muita, muita toalha mesmo Então eu acho que talvez Eu lave as toalhas Pra dar uma folga nesse cesto aqui Porque, gente Não tem condição Socorro Pronto, gente Tirei um pouco de toalha Eu sei que toalha Às vezes demora mais pra secar Mas tá pra chover desde ontem E ainda não caiu um pingo de água Tá muito quente Então eu tô na esperança De que não chove essa noite E dê tempo de secar minhas toalhas Então eu sempre meço Pra uma máquina cheia Uma tampa dessa De sabão em pó Eu coloco aqui E aí aqui diz Que meia tampinha basta Meia tampinha não basta nada Eu taco um monte Eu encho esse treco aqui, ó Nossa, derrubei até fora Eu encho esse negócio emaciante Porque eu gosto de roupa cheirosa, gente Cheirosa Aí Vamos trabalhar, minha filha Porque hoje é final de semana Mas faz parte Gente, viemos numa super peixaria Trampamos o lugar A gente sempre vai em um condício E hoje a gente quis vir em outro Vocês não tem noção do tamanho disso É gigante E eu vim aqui Toda acabada Sem maquiagem De chinelo de dedo Ah, não Não vou estar me preocupando Mas enorme Desculpa Só o barulhão que estão fazendo Rodízio de pizza e massas Vamos encher o buchinho Aqui a gente já começa assim, ó Os dois primeiros pedaços de pizza Alho poró com abacaxi Alho poró Não, obrigada Ó Alho poró com abacaxi Não, mas calabresa e portuguesa Delícia, hein Não, não Não, não